E aí galera, tudo certo, tudo bem-vindo com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje é ir no Watch Dogs 2, né, vamos dar continuidade nas nossas missões principais. E lembra que a última missão a gente encerrou, eu tava exatamente nesse ponto aqui, a gente entregou o furgão e eu disse que ele não ia falar nada? Pois é, eu errei, ele falou. Mas a única coisa que falaram pra gente é, encontra a gente no Hacker Space, que é o local, né, da nossa casa. Aqui ó, tá, vamos seguir pra lá, vou fazer uma viagem rápida pra lá e vamos seguir na missão principal, vamos nessa. Aí, tamo no Hacker Space, vamos ali ver com ele agora o que ele precisa pra gente dar continuidade. Só deixa eu verificar se essa aqui realmente é a missão que a gente já tava fazendo, né. É, beleza, vamos dar seguimento. Vamos a cutscene. Bora, foi pra filmagenzinha. Todo mundo tá digitando, ou fingindo que tá digitando, né. Fiz o melhor que deu, cara. Ah, você fez um bom trabalho, você vai descobrir. Não, não interessa que você me pediu pra reprogramar do começo. Não, não tem problema. Ih, confusão geral, hein. Tenho uma coisa pra ti. Ah, legal. Mandou. Oh, chega de Red Bull, é tipo cocaína líquida. Você acha que é uma boa ideia pro Josh? Não, melhor não. Porra. Hum, a tensão tá pegando, hein. Vamos lá. Isso! Olha só, eu só quero dizer pra todo mundo aqui, pra porra do Dead Sac, que a gente é os filhos da puta hackeando, codando e roubando mais do caralho. Mas não contem pra polícia que eu disse isso. Um brinde a nós no Dead Sac. Tá bom, eles mesmos se acusaram, né. Passport. Tá bem, cara, agora temos que encontrar uma casa inteligente e invadir o servidor. Hum, e a unidade de visualização do Complexo Ahead? Vamos ver. Hum, a segurança é fraca. É, tranquilo testar o dia zero ali. Deve ser. Valeu pelo otimismo. Então tá, vocês ouviram, né. Vamos lá. Testar o dia zero. Não faço ideia do que seja isso, mas tudo bem. Vamos ver onde fica isso. Dia zero. Ah, aqui. Ah, vamos pegar esse fusquinho aqui e vamos pra lá, né. Vamos que vamos. Beleza, chegamos aqui. Vamos dar uma olhada no que tem pra fazer nessa casa aqui. Ah, não precisa nem invadir a casa, é isso mesmo? É só aqui? Do nada, assim, rapidinho? Tá bom. Vamos ver. Será que vai ser simples assim? Só chegar aqui embaixo e deu? Ah. Sabia que ia ter coisa de arruar. Aí, pessoal. O exploit de dia zero funcionou. Tô dentro. Ótimo trabalho, Marcos. Dá uma olhada pela casa. A Raon guarda todos os dados de usuários localmente, como parte da garantia de segurança. Se você conseguir acessar a gravação de pessoas vendo a casa, deve ser bastante pessoal alarme. Saquei. Caramba. A casa é fortemente armada, hein. Mas tranquilo, isso vai ser barbado. O que? Eu não posso desligar a cerca? Sério? Não, peraí. Eu tenho que ter seu upgrade. Eu não tenho seu upgrade de desligar a cerca. Desativa os sistemas de segurança. É, é isso que eu quero. Ah, eu não tenho potuação suficiente. Uh-oh. Acho que eu meio que me ferrei. E agora? Por onde é que eu vou entrar? Quer dizer, eu posso mexer nos robôs, mas as cercas aqui me pedem de fazer o que eu preciso. Ah, ali tem uma daquelas entradinhas. Ok. Então, né, abre ela aí. E vamos de carrinho. Errou, eu acho que me detectaram. Bem-vindo, Jorão. A casa inteligente do futuro. Enquanto você caminha pelas instalações, dedique sua atenção a cada detalhe do espaço. Toque. Abra e use todos os objetos... É, eu podia ter vindo aqui por cima, velho. Essa é a sua experiência. A sua jornada. E quando chegar a hora de tomar uma decisão, lembre-se. Não é uma casa, se não for a Raul. Peraí, onde é que era o bagulho? Será que é lá embaixo, assim? Como tá falando? Não. Caralho, isso foi demais, velho. Geral do setor concluída. Tá, eu tenho que ir pra cá. Uau! Demais, hein? Feito? Completou? Saia da área. Eu acho que foi isso. Ai, como é que eu faço pra chegar aqui? Ué! E aí, como é que eu levanto isso aqui? Oi! 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 Sobe de volta. Alargo acionado. Enviando a gente no caixa. Agora não dá nada, tá ligado? Depois que o alargo foi acionado, eu já tinha largado fora dali. Eu enrolei a língua legal. Missão cumprida. Eita. Eita, caiu em cima do carro ainda. Ah, nem arranhou. O carro é bom, hein? Tá louco. O carro é bom. Beleza, vamos ver. Ganhamos mais oito pontinhos aí pra usar. Fechou. Vamos ver o que ele tem pra falar? Aí, galera. Esse servidor é uma bosta. Como assim? Conseguiu acessar? É só um ponto de transmissão. Os dados estão em outro local. Não, 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 não. Esse equipamento não funciona assim. Se eles tivessem instalado alguma coisa diferente, eu... Josh? Tá aí ainda? Parece que ele tá lendo um monte de memorandos internos da empresa. A gente vai descobrir o como e você descobre o porquê. Ok. Beleza, rapaziada. Mais uma missão cumprida. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.